Oi gente, bom dia! Hoje eu estou em Fortaleza, eu falei que eu ia voltar aqui para fazer um encontrinho, encontrar vocês e cá estou eu, eu vim a convite da MAC, vai ter uma inauguração amanhã da loja da MAC no Shopping Iguatemi e eles me convidaram para fazer um encontrinho na loja, que eu achei demais, porque eu amo a marca e eu queria muito conhecer vocês aqui de Fortaleza, então o encontrinho vai ser amanhã e hoje a gente tem alguns compromissos, a gente vai tomar o café da manhã com algumas blogueiras daqui e depois da tarde a gente vai ter um almoço com a imprensa e várias coisas e eu decidi vlogar para vocês porque fazia um tempinho que eu não vlogava, vocês estavam com saudade e eu também mas semana passada não teve nada de interessante, eu fiquei muito em função do apartamento e daí eu filmei para o vídeo de reforma, mas enfim, vamos começar o dia com essa vista maravilhosa, deixa eu mostrar para vocês olha que vista maravilhosa da praia e agora vamos tomar café da manhã viemos tomar um café da manhã, delícia, estou morrendo de fome Tuquinha está aqui vou apresentar para vocês as meninas as meninas estão aqui vou começar a falar uma por uma Carlinha Fernandes do blog Equilíbrio Sempre Oi gente, eu sou a Lívia, tenho um blog chamado tolinda.com Tuca Sampaio, o blog Tuca Sampaio Anny do Eu, Maquil deixa eu voltar aqui Oi Camila do Peixe Perua Oi Mochelle do Mochelle Gabi Dourados do Desenroladas E você Gi? Oi, eu sou chamada da Index Indexão Vamos lá no blog, tá? Então a gente vai comer agora uma maravilhosa tapioca Bem nordestina Bem, né? Típica Ó, pedi uma tapioca de presunto aqui, já não sou muito fã de tapioca, mas estou aqui, não consegui comer Mas vou provar Bom gente, já tomamos um café da manhã Nessa viagem a gente vai só comer Só comer A Tuca e a Anny estão no mesmo hotel A gente está no mesmo hotel Aí a gente parou aqui, mas a gente vai almoçar agora direto Né? Maravilhoso A gente acabou de comer e a gente vai almoçar E a gente vai comer no Coco Bambu, que é um restaurante bem famoso Tem em São Paulo também Mas eu não conheço ainda E vamos comer... A noite que a gente vai comer camarão, né? A noite que a gente vai comer camarão Caranguejo Camarão você não gosta Não Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês Gente, chegamos no restaurante Pedimos uma caipirinha Olha que coisa mais linda A minha é de frutas vermelhas O que é a sua, Anny? A minha é de cajá Não conhece essa fruta Quero experimentar depois Você vai Pessoa de tangerina, né gente? A minha é de tangerina Que delícia E a sua? A minha é de kiwi Ai que fofo Vamos agora fazer fotos Snaps e tudo E depois tomar E depois beber Hora do almoço As meninas pediram uma lagosta, né? É uma lagosta na manteiga Drelhada na manteiga Bonita Eu pedi uma saladinha E eu vou experimentar a lagosta delas Pra todo mundo aqui Pra o pessoal jornalista De imprensa Gente, hora da sobremesa A hora mais feliz A gente pediu muita coisa Eu vou mostrar pra vocês Ai Anny, quem que você pediu? Ai, a gulosa que pediu Torta de banana Com sorvete de tapioca Torta de banana com sorvete Maravilhoso Olha o meu Tcharam Doce de leite Churros Mas eu achei que ia ser tipo pequenininho São muitos O seu é petit gâteau de doce de leite, né? É Maravilhoso Muito lindo O seu é petit gâteau normal É Maravilhoso também E está aqui minha leitora Oi E aí a gente chamou ela Vamos tomar numa sobremesa Você pediu o que? Um moço de maracujá Delicioso Hum Olha que lindo Então a gente vai comer tudo aqui compartilhado Eu vou comer tudo aqui de todo mundo E aí eu conto pra vocês se tá bom mesmo Gente, estou aqui no shopping Encontrei leitoras lindas que estão me levando na loja Vocês já viram a loja? Já Tá bonita? Eu tô indo lá pra dar umas entrevistas É Mas o evento é só amanhã E elas me encontraram Vocês ficaram aqui no shopping? Foi Coincidentemente Muito tempo Desde doze Desde doze E vocês vêm amanhã? Com certeza Com certeza É isso aí Então amanhã vai ser o big evento Hoje eu vou mostrar pra vocês Ai eu amo aquela loja Le Biscuit Nossa eu vou precisar fazer umas comprinhas Enfim Eu perdi o foco É Mas eu vou mostrar a loja pra vocês hoje Eles ainda estão montando lá né Estão limpando Mandem beijo Tchau Gente Olha a loja Que coisa mais linda É a única loja da MAC que é assim Toda de vidro Vou mostrar um pouquinho pra vocês lá dentro Que tá tudo ainda arrumando Ó gente Ainda tá na parte de organização pro evento De inauguração da loja Então os produtos estão aqui Mas eles estão escondidinhos aqui ó Olha que linda Ó e tem um andar de cima também Que lá em cima é a MAC Pro Muito legal Chegamos no hotel Mas a gente já vai sair de novo Eu só queria mostrar pra vocês Umas comprinhas que eu fiz na loja Le Biscuit Que é uma loja que tem coisinhas fofas De decoração De casa Outensílios Essas coisas assim E eu conheci essa loja em Salvador E eu não sei se tem em São Paulo Eu acho que não E aí eu vi no shopping Eu fui lá Pra comprar umas coisinhas Vou mostrar pra vocês Rapidinho o que eu comprei Eu coloquei tudo aqui na cama pra facilitar Ó eu comprei essa colher medidora Que eu achei super útil Aí eu comprei essa espátula Que tem um cupcake na ponta Não sei pra que eu usarei isso Mas achei super fofo Daí eu comprei esse kit Que tem um... Não sei como chama isso Tem utensílios pra cozinha Daí eu comprei isso Gente, olha Eu comprei dois Olha que coisa mais maravilhosa É um segurador de milho Você... São duas pontinhas Você encaixa no milho assim Pra segurar o milho Eu achei maravilhoso Eu amo milho Aí eu comprei essa tesoura Que eu não sei pra que que serve Mas olha Ela é assim Tem vários... Gente, se alguém souber pra que que serve isso Me conta nos comentários Eu só achei muito interessante E comprei Daí eu comprei alguns docinhos Comprei a minhoquinha Comprei esse... Olha esse de gelatina das princesas Eu achei fofo Olha Corações Sapatinhos Castelos Eu adoro essas balinhas da Fini E aí eu comprei uma vela Com o número 5 Porque hoje completa 5 anos do canal Nina Secrets Então eu achei legal fazer uma foto E sei lá Pedi um bolinho no jantar E fazer uma foto com essa velinha Aí eu comprei uma vela E foi... Foram essas minhas compras Só comprei besteirinhas assim Coisinhas Quando eu fui em Salvador Tinham muitas coisas fofas Tipo pratinhos Com florzinhas e tal Dessa vez não tinha Mas enfim Comprei essas bugigangas Pro meu AP E agora a gente vai jantar Eu vou trocar de roupa Coloquei uma camiseta Mas relax E a gente vai jantar Hora da comida Eu pedi um pranguinho Com legumes Bom gente Já estou no quarto Tomei um banho A gente foi jantar num restaurante Alguém lembra o nome? Não Lembro que era gostoso Nossa, era muito gostosinho Loi 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 Ai, não lembro Mas era muito gostosinho Tomamos vinho E agora estamos Todas aqui Todo mundo Essa cama Essa cama É gigante E a gente estava conversando Assim sobre umas coisas espíritas E tal E a gente ficou com medo E ai a gente falou assim Eu não vou dormir sozinha Porque assim Cada uma está num quarto Eu não vou dormir sozinha A gente veio para o meu quarto Que a cama é super grande Todo mundo achando que tinha a cama maior do mundo Não, a cama é tipo Queen Blaster Master Vai ser a cama da Nina Ó, cabe nós três Comfortavelmente É a minha cama Junto com a da Ania É muito grande É maravilhosa É tipo como se cada uma tivesse dormindo em uma cama de casal separado E agora são meia-noite e meia Amanhã eu vou acordar cedo As duas vão ficar dormindo, dondoca Eu vou acordar cedão amanhã Então eu vou terminar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo Mandem beijo Beijo, gente Tchau